Piores da Semana Sedução, começando... Alô, você hoje é dia de porretada, é no porrete! Solta a introdução, hoje tem duas introdução, tá? Eu falo de uma, super faturão, colocamos duas introdução hoje. Duas introduções, falo no português bem correto, né? Primeiro, o gordinho Sedução tomando na jabiraca radical. Tá lá, o menino gordo, bonito, sadio, né? Dama-dama pra ele. Dama-dama não apareceu ainda, vai aparecer, não fica dando spoiler, né? Olha lá, presta atenção, Caval em... Oh, let's go! Serra Queens, baby, Serra Queens! Olha lá! Oh, meu Deus, ele é quase! Não! Que eu não mereço isso. O cara acertou um três nele, no River, no gordinho Sedução. Essas malandras, assanhadinhas, só quevral, só quevral, só quevral, vral, vral. E agora, vamos pra introdução dois. Nada de vinheta, introdução dois. Quero duas introduções. Que isso? Ai, pai, para! Fica até feio de falar, né? Vamos ao homem que foi de Halloween triplo, com surpresa desagradável. Afinal de contas, os ricos também choram. Quadrinho. Olha lá, trinca de dama, conta três. Borde perigoso, borde internacional. Parece meio demoníaco esses caras, ó. Cheio da frente, satanááááááááááááá! Um all-in, pá. Ele paga, o outro paga também, né? Os outros tem mais fiche aqui. É, ele é venho do terceiro ice, ó lá. Put! Quarte. E o cara tem ice 2. Vai acompanhando tudo com ice 2. Olha lá, ele ainda mostra no replay ainda, eita, mas ficou bravo, ficou pistola. Dito isso, pode tocar a vinhetinha. Nessa semana tivemos o dia da voz. Mas que dia, Vitão? Ah, já esqueci, meu. Acho que dia 16 de abril, né? Tem uma homenagem ao dia da voz e dia de soltar a voz. Com o melhor soltador de voz do Piores da Semana, que é ele, né? Você já sabe. Mas eu vou deixar para o final. Mature. Jogando, quem gosta de matures, né? Quem está lá no X-Video, procura matures. O primo meu gosta muito. 7.014.000 são os blinds e listariais. Eyes, Mature. Dá um raise para 31.500. Nosso querido Milf. Toma call. Fold. E foldou, olha lá. Jogo para dois. Acerta um rei no flop. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha lá. Raise all in. O cara pensa, pensa. E call. Abre o rei e dama. Valete no turn. E o rei no river. Ai, como é bom soltar a voz e falar do rei no river. Vamos de um momento maravilhoso, Mãe de Ná? Hoje tudo em dobro aqui, né? Menos o rei no river, porque senão não tem voz, né? Acaba a voz. Um momento Mãe de Ná maravilhoso, seguido de outro momento Mãe de Ná maravilhoso. Certo, Vini Oliver? Ele disse certo. Olha lá. I own again. I own again. Vai enfrentar o momento Mãe de Ná mais difícil de sua carreira pokerística. Confira comigo. Você está jogando 1 em 10 Hotter. Hotter. 3 mil garantidos. Torneio que é quente, hein? Ai, eu sei inglês, né? Estudei no Fiske. Fiske ia, mas não ia na aula, né? Olha lá. 2 mil. O jogador Call. Ele fala, esse jogador está com um rende muito forte. Então vou all in, porque ele deve ter uma carta muito boa. Olha, ele pagou. Deve ter mão muito boa. E aí ele abre 3 e 7. E aí você já sabe. A Mãe de Ná com a bola de cristal. Ai, que horror. Mas tem mais. Mãe de Ná, tem mais. É o contrário. Não tirando. Mãe de Ná tem mais. Júnior B99. Olha só. O Júnior B99 está jogando 11 no Limit Hold'em. 8 Max 2 e 500 garantidos. E cruza uma festa final. Faz um raise para 630. Toma Call 630. O jogador já short, né? O mundo caindo por aqui. É, por aqui. Ele te grava no terremoto e tudo mais. O flop vem mais 3 e 7. Aí ele dá check. O jogador vai all in, né? Com poucos te... Não vai fazer foldar, né? Não vai. Aí o Júnior abre a eyes e dá uma top pair, top pizzas. E o cara abre 6 e 8 e ganha. Com sequência, honey honey. Sequência pirueta, né? Ai, meu Deus. Eu pego esse Mãe de Ná. Toda semana tem que ter aqui neste programa o quê? Diversão, bad beats, emoção, poker, texano sem limites. E claro, grandes folds da humanidade. Começando o nosso giron. Nosso giron. De grandes folds da humanidade. Felipe 688. Nani? Está com 2... Jogando 2 e 20. 1.500 garantidos. Né? No nível de número XXX e I. Né? Números romanos, número 32. Acho que eu ainda sei, né? Pá! Ai! Vamos lá. Aqui o show tem que continuar. Porra, foi forte, hein, meu? Olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha lá, olha lá. Olha o ponto A, olha o ponto B agora. Presta atenção, ele foldou 3,7. Mas não é isso, a piada não é essa. Está dormindo pra caralho meu pulso. Acho que deu merda. É, olha só. 36 mil apostas, 36 mil... O Riverão 10, presta atenção. Suspeita essa mão, hein? Suspeita. 180 mil. All-in de 181 mil. Fodou! Sob investigação, tá? Fodido. Mas continua! Mesmo com a mão quebrada, continua. Mais um grande fono da humanidade pra você, amiguinho. Olha só, Jam Brawl. Jam Brawl. Esse cara é bom, hein? Jam Brawl está jogando Big 55 centavos, 1.500 garantidos. Nível XVI. 16, né? Você sabe, amiguinho, se dá uma primeira série em números romanos... Caralho, estou me batendo pra caralho. Olha só! O cara quer se matar hoje aqui. O Tibério que se apostou de mim aqui, a entidade, está querendo me matar. Olha só, boneco Josias, né? Reis pra 1.600, rei Valete, né? Na florzinha de couve, aí bate Valete e Ais e oito, né? Maravilhoso! E aí, o que que Jam Brawl faz? Jam Brawl dá check, né? Liso pra caramba, aí dá... Tem 3. Aí ele fala, ah, ninguém vai apostar, acho que vou eu daqui, né? Aposta 2.437. Tá sério? Fica pistola porque achou o Ais, né? Eita, nois! Fala, ai, meu Deus, o cara deu check behind no Ais. Mas tá bom, vai, tudo tem só 574, não é mesmo? E o cara fodou. O cara foi bem, se acertavam a espada, né? Não acertou, largou. O momento agora é de Academia Brasileira de Omaha. Bad Beats nas 4 cartas, mas... Pra você saber mais desse jogo, acesse o site da Academia Brasileira de Omaha. Pare de reclamar, estude mais e pense melhor este jogo maravilhoso, que não para de crescer. Na sua cidade eu tenho certeza que tem Omaha. Olha só, Natan Beleza 1. Natan BLZ 1. Não vai estar muito beleza pro Natan, tá? Só pra avisar. O jogador fez raise de 1. Ele com a Isai 79 deu o re-raise. Três jogadores foram. Olha, um já foldou porque ele flopou um full house, não é mesmo? Tomou raise do outro. Olha lá. Vai agora apostar nesse turn. E o jogador vai all-in. Né? Ele deve ter um 4, né? O Natan, muito bom de jogo que é, sabe que ele, jogador, tem um 4. E o River é um 4. O cara faz quadra de 4 em cima do full house dele. Pra evitar o tilt, baixe o e-book do meu amigo Francisco Barufi, que tá lá na Academia Brasileira de Omaha. Não fica querendo se matar quando perder uma mão. Especialmente no jogo das 4 cartas, que pode nos trazer muitas situações como essa. Saber sair do tilt é a chave para o sucesso nesse jogo. Um oferecimento de Academia Brasileira de Omaha. Antes de piores da semana, lá. Temos os ricos também choram, mais uma vez, estrenando o Rafael Moraes. O homem que parece que com eyes eyes mesmo não ganha, né? Ganha com todas as mãos do baralho, mas com eyes eyes, não. Só falta ele gritar um rei no River. Piores da semana, live traz, mais uma vez, Neymar Jr. Neymar Jr. anda aprontando nas mesas aí. Um homem maravilhoso, que dá bad bitch adoidado nos parceiros lá no H2 Clube, né? Essa mão foi registrada de All In, de Mikael Ferroni, Rodrigo Cariola e Neymar. 887766, na escadinha, ele vinha que ganhou. Roda, roda e avisa. O Riola, Mikael, Neymar, 88, 347. Alô? Olha o 5, 2, 4. 6, 6, 6, 6, 6, 6. 2! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Repete. Alô, obrigado, eu continuo te amando. Que parada Tá fácil, tá fácil minha conta Tá muito fácil O final de semana O menor par segue Muito bem, né Com direito a comentários favoráveis A minha dealer amiga Lubeltrão, né Na hora do jogo é isso, né Tem que tratar com carinho os nossos dealers O Neymar tá badbiteiro, hein E sem mais, por um momento eu fecho O nosso programa de hoje agradecendo E deixando uma mensagem de paz Paz